E nesse vídeo, a minha opinião após duas semanas do GT-R2 New, na descrição tem o link de review dele, link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp com promoções em Smartwatch, além do link do meu novo canal que você encontra aí na descrição e comentários. Bom, vamos ao que interessa, esse aqui é o GT-R2 New, para quem não viu, esse aqui é uma versão que lançou recentemente, então você tem o GT-R2, o GT-R2 nova versão e agora o GT-R2 New, esse modelo aqui, que tem algumas leves atualizações para manter o produto ainda interessante, um produto ainda bacana em 2024 e 2025. Então vamos lá, a ideia aqui é comentar tudo que ele tem de interessante e se realmente vale a compra. Primeiro, é um produto que tem um preço muito bom, no AliExpress atualmente ele está custando na casa dos R$400 a R$450, é um preço bem competitivo, no Brasil, no mercado livre, em torno de R$500 a R$600, na Amazon é mais ou menos por aí também. Então o preço dele está muito bom, tanto para importar quanto para comprar aqui no Brasil, com o estoque aqui, que chega mais rápido. Então realmente ele está bem versátil nessa questão de compra, esse é um dos pontos mais interessantes, mais chamativos dele. E depois entra o conjunto que é muito bem acertado, porque você tem um produto que ele nasceu para ser o top de linha da marca, de mercado ele sempre foi em intermediário premium, mais ou menos a posição que o Huawei GT-R4 hoje ocupa. Então é uma posição muito boa no mercado, muito próxima de um top de linha de verdade, como o Galaxy Watch e assim vai. Então você nota que o posicionamento dele é muito bom e o preço dele hoje é o preço de um intermediário lançamento, nessa casa é de R$400, R$500, os modelos dessa categoria, ou até mais caros, alguns custam R$600, R$700. Enfim, então você tem um projeto que já está à frente da maioria e isso é muito bom. Isso é comprovado aqui, você nota, a excelente tela AMOLED com Always On Display, brilho automático, a gente está falando de um smartwatch que o projeto dele foi desenvolvido há mais de 3 anos atrás e ainda continua interessante, uma belíssima tela, um excelente acabamento todo em alumínio, com os dois botões em alumínio também. Eu gosto do detalhe vermelho que tem aqui, acho bacana, fica discreto ao mesmo tempo, dá um destaque aí para o modelo. Saído de som, microfone para chamadas e também Alexa, que é uma coisa que muito a gente gosta. Então se você tem dispositivos inteligentes na sua casa com Alexa, você dá o comando aqui e controla, sei lá, a cortina da sua casa, a persiana, você controla o arco sonado, isso é muito prático, muito legal. Além disso, ele possui os 3 GB de memória interna para músicas e apps, então você consegue colocar, perdão, apps não, músicas só, tá? Você coloca as músicas aqui e aí conecta o seu fone Bluetooth e sai por aí fazendo sua caminhada, sua corrida, sem a necessidade de levar o celular. Tem gente que vai levar o celular porque às vezes alguém liga, é interessante ter ele por perto e você pode atender a chamada no relógio. Mas você não precisa deixar o celular à mostra, pendurado no braço ou na mão ou no bolso, deixa ele escondido na bolsa, num lugar mais escondido e acaba sendo mais seguro, tá? Acaba sendo mais seguro. Antes eu falei que ele tinha apps também, foi no automático, né? A maioria dos smartphones que eu estou trazendo ultimamente já tem apps e aí já vai no automático. Memória para músicas, para apps, mas não é o caso aqui, tá? Esse projeto não contempla os apps, apesar dele ter sido atualizado e tal, a arquitetura dele não contempla aí os apps, infelizmente. Mas, ok. Bom, vindo para a parte de baixo, ele é igualzinho o GT-R2 na nova versão aqui embaixo, tá? É aquele plástico texturizado muito bom, ao centro uma textura ainda mais lisinha, monitoramento automático, né? Das coisas de saúde e tudo mais. E, na questão do carregamento, ele é mais simples, tá com um GT-R3, por exemplo, um GT-R4, tá? Um carregador mais simples, carrega um pouquinho mais lento, mas funciona bem, no geral, dá conta do recado. E aí você tem aqui o sistema de remoção de pulseira, que funciona super bem, tá? Sistema simples, mas é bem funcional. E a pulseira é nova, então se você pegar o GT-R2 na nova versão, ele tem aquela pulseira com uns riscos na parte de fora e dentro tem aqueles gomos. No geral, aquela pulseira é um pouco melhor, tá? Então, caso você compre o GT-R2 e venha uma nova versão, não é um ponto negativo, porque ele tem uma pulseira até melhor, tá? Mas essa aqui também é muito boa, que é uma pulseira muito macia, muito bacana. Com passador duplo, legal, fecho de metal, muito bom. Até o passador duplo aqui é bem macio. Bom, com um smartwatch no pulso, é um relógio que, aqui sim, ele prova que nasceu para ser um smartwatch mais top, tá? Ele traz preço hoje para você de um modelo mais simples, mas te entrega uma experiência de um smartwatch de mil reais. É realmente muito legal o que ele te entrega. E fora o visual, eu acho ele muito bonito ainda, visual bem minimalista. Nessa configuração que eu comprei aqui, achei que ficou muito bonito, né? Com a pulseira bem escura e a caixa dele é um cinza, que às vezes parece beige, às vezes parece outra cor, né? Um cinza médio, não é tão escuro, não é tão claro, realmente é muito legal. E aqui em cima, tudo black piano. Ficou muito bonito, tá? É um relógio bem sofisticado, visualmente falando, eu acho ele bem sofisticado, bem minimalista, bem agradável, bem moderno, né? Realmente agrada muito. E veste de forma impecável. Aqui eu falei para vocês que lembra um produto bem mais caro, um produto aí a 100 mil reais, tá? Encaixa no pulso de forma impecável, muito bom mesmo, bastante confortável, né? É um produto até leve, tem uma pulseira muito boa, uma textura muito boa. A caixa dele não é tão alta, então assim, encaixa muito bem e é muito confortável. A tela, apesar de ser um projeto mais encheio, você nota que a tela, para o tempo dela, né? Para a época dela, era uma tela à frente do seu tempo, né? Porque continua ainda muito boa, muito nítida. Cores bem vivas, ângulos mais difíceis, você tem uma boa visibilidade. Realmente o projeto foi muito bem feito. Vamos lá para o sistema. Eu considero esse sistema ainda bastante atual para o projeto que é, né? Para o preço. É um sistema que te entrega aqui a Alexa, que é bem bacana, né? Te entrega os 3 GB de memória interna para músicas. Então você vem aqui e tem um playerzinho, conecta o seu fone Bluetooth, né? E já era. Ele não tem o app para, perdão, a memória para apps. Estou viajando aqui, já falei isso antes. Então, para quem busca essa experiência de aplicativos, ele não vai te oferecer, tá? Mas o contrapartido entrega aí uma boa visibilidade, a memória para músicas, uma boa autonomia de bateria. Enfim, tem esses pontos positivos com certeza. Tem aqui os atalhos, né? Para cima você tem as notificações, para lá tem os resumos. Esses menus são personalizáveis, você consegue notificar, deixar o jeito que você quiser. Ele tem aí 90 modos com 5 ATM e GPS. Então, bem versátil, dá para nadar e tudo mais. Tem muita watch face para você baixar, né? Então, para você que está precisando comprar um produto intermediário, um Mi Band 8 Pro, um Redmi Watch 4, que é um produto até um pouquinho mais caro que esse daqui. Mas eles não vão te oferecer essa experiência de um intermediário premium, tá? Ali você está falando de um intermediário de entrada, né? No caso, o Mi Band 8 Pro. E o Redmi Watch 4, eu considero ele um intermediário barra intermediário, intermediário, tá? Ele é um pouco abaixo desse modelo aqui. Então, ele vai te oferecer uma experiência bem mais completa, bem mais interessante, bem mais refinada do que modelos como esse que eu acabei de citar, tá? Que são excelentes modelos, por sinal. E aqui você tem os aplicativos com monitoramento, a parte de música, alguns apps extras, parte de configurações bem completinha também. Eu acho que em termos de sistema, para o preço que ele custa hoje, principalmente no AliExpress, é realmente um custo-benefício muito bom. E aí que entra uma questão bem importante também, a bateria, né? É um produto que tem aí os seus 14 dias de bateria, que é espetacular. Realmente é muito bom de bateria. Com a certificação 5ATM, e como eu falei, dá para nadar aí à vontade, né? Dá para nadar à vontade. Então, questão de bateria e certificação, não tem o que reclamar. Eu acho que assim, para quem está em busca de um relógio na casa de R$400, R$500, é uma das melhores opções atualmente. Me perguntaram lá no Instagram se ele era melhor que o Redmi 8 4. Respondei que sim, eu considero ele superior ao Redmi 8 4, mesmo o Redmi 8 4 sendo um pouco mais caro e um projeto muito mais novo que ele. Esse aqui é um projeto, como eu falei, foi contemplado para ser um produto muito próximo de um top de linha de verdade da época, como um Galaxy Watch e assim vai. Não que ele realmente fosse do mesmo nível ou estivesse do mesmo nível, mas muito próximo em várias questões. Principalmente na usabilidade, é um produto que veste muito bem, tem um sistema bem dinâmico, realmente a experiência é sensacional. Gosto bastante dele e por isso recomendo. É hoje um dos melhores do mercado em termos de custo-benefício. Para você que quer um smartwatch de R$400, R$500, vale muito a pena. E essa versão Neo aqui ficou bem interessante, foi atualizada, o que a pulseira era nova, ganhou uma caixa nova. No review você vê isso, então mantém o produto interessante, ainda atual e pronto para viver mais dois anos, quem sabe até mais. Realmente ele é bem top e vale a compra, beleza? Na descrição vai ter o link de review dele, dá uma olhada, lá eu mostro tudo o smartwatch, apenas um resuminho. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.